Bom, gente, para mim é um privilégio muito grande, certo? Estar aqui, eu tenho uma parceria já há alguns anos com o Robinho, como a Luciana falou, certo? Com sua família, com sua casa, o Bispo Gerson, é alguém muito especial, e eu fico muito feliz das oportunidades que Deus tem me dado. Eu quero apenas fazer uma reflexão com vocês, essa é a oitava ministração que eu faço depois que cheguei aqui, você é todo doido para voltar para casa? Tem quase uma semana que eu não brigo com minha mulher? Estou sentindo falta. Mas eu queria que você refletisse um pouco sobre esse tema, venha ao teu reino, porque me parece que por muito tempo, nós fomos doutrinados e motivados a irmos para o reino. Essa história de uma compreensão de um reino que vem, antes de nós irmos, me parece que há uma coisa meio nova, na cabeça dos crentes. Por muito tempo, nós estivemos nutrindo uma expectativa muito grande, e ela ainda não passou e nunca vai passar, da vinda do reino de Deus, de quando Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, implantar um reinado de paz. Mas enquanto isso não acontecer, o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos discípulos, buscava trazer para os indivíduos que vivem nessa terra, um estilo de vida. O estilo de vida que entenda os céus como prioridade, é verdade na oração? Que nós entendemos que a terra precisa estar na mesma ordem dos céus. Quando nós oramos, o Pai Nosso está nos céus, seu nome seja santificado, certo? Venha ao teu reino. Isso é extraordinário, porque isso nos inspira a vivermos um estilo de vida altamente ordeiro aqui nos céus, aqui na terra. E eu quero falar um pouco disso com você. A Bíblia está focada na vida, e muito mais do que na vida, no amor. Porque você há de convir comigo que as pessoas dizem que a vida é a coisa mais importante que temos. É verdade. Se você tivesse para morrer ao lado de outra pessoa, e alguém te perguntasse se você quer morrer ou quer que a outra pessoa morra, fala sério. Antes de chorar a sua mãe, que chore a do outro. O que indica que a vida é muito importante para você. Sim ou não? Mas se essa pergunta fosse feita, e do outro lado estivesse seu filho, e alguém perguntasse, morre você ou morre seu filho? Você falaria o quê? Morro eu. O que significa que a vida não é a coisa mais importante, mas sim o amor. Quando olhamos para isso, nós vemos um Deus que nos ama, e que nos procura o tempo inteiro nos instruir. Quando você vê a carta escrita ao Apocalipse, ela diz assim, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Se existem duas mortes, é porque existem duas vidas. Existe uma vida terrena, passageira, e existe uma vida eterna. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que Deus está preocupado com as duas vidas. e quando a expressão venha ao teu reino, ela é exposta. Ela não está preocupada, neste momento, com salvação. Ela está preocupada com qualidade de vida. Ela está dizendo que aquele que consegue trazer do céu o reino para a sua vida, para a sua família, para seus negócios, viverá nessa terra, a proposta de Cristo, uma vida abundante. Porém, o tema da minha mensagem hoje tem a ver com vozes. Vozes. Aquilo que vamos ouvir, basicamente, o tempo inteiro, e que, dificilmente, nós conseguiremos identificar todas as vozes que nós ouvimos, e, por muitas vezes, elas são meio como automáticas. dependendo do assunto que está sendo vivido ou tratado. Eu não sei se você já reparou, mas você não utiliza seu raciocínio para dirigir. Aliás, se você tentar, certo? Usar o seu raciocínio para dirigir, você vai ter problemas. porque você acelera a freia, você passa a marcha, você olha para o retrovisor, você gira o volante, basicamente, tudo simultaneamente, sem que você seja capaz de notar. na maioria das vezes, ou, basicamente, o tempo todo, nós estamos ouvindo vozes que diz o que eu vou vestir, que roupa eu vou usar, que horas eu vou me levantar, eu vou ouvir uma voz que define o que eu vou comer diante de um ambiente de self-service, diante de um cardápio, eu vou ouvir uma voz que vai me dizer que, se eu vou à igreja nesse dia, se eu não vou, se eu vou fazer isso, se eu vou discutir, se eu não vou, se eu vou brigar, se eu vou comprar. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o tempo inteiro tem alguém falando dentro de você, te orientando. E eu quero te mostrar algumas vozes na Bíblia que representam muitas coisas cujas quais nós ouvimos. E, às vezes, não prestamos atenção nas direções que estamos tomando através dessas vozes e, às vezes, achamos até ela meio estranha. A primeira voz que eu quero falar com vocês é a voz da serpente no jardim. a voz de uma cobra que fala. Aliás, para mim, é uma das vozes que as pessoas mais têm problema de aceitar uma cobra que fala. Mas a Bíblia também diz que tinha uma árvorezinha pegando fogo que estava falando. Que tinha uma mula que falava. Isaías diz que havia uma voz que falava por detrás. João Batista escuta o céu falando quando Jesus vai ser batizado. Mas cada uma dessas vozes traz consigo um ensinamento. Traz uma demonstração aqui hoje de cinco vozes que nós precisamos identificar algumas combater algumas ajustar para que possamos ter uma vida extraordinária aqui nessa terra e depois irmos para o céu. Está na hora da nossa vida ir para uma vida de alta performance de resultados extraordinários. Por quê? Porque é isso que Deus quer para mim e para você. Posso ouvir um amém? E a maioria dos problemas que temos é por questões administrativas de gestão. Posso falar sério para vocês? A maioria de vocês aqui não tem problema nenhum com o diabo. O maior inimigo que você tem provavelmente é você mesmo. O dia que eu comecei a me enfrentar com mais tenacidade a ter umas conversas mais duras comigo Olá, Cláudio seu sem vergonha é preguiçoso. Sabe, você é mais duro cala essa boca, Cláudio. Não fala, não olha, não mexe. Vai ler, vai orar, Cláudio. Aprendi com o salmista conversando com ele fica quieta dentro de mim ou minha alma. Estava falando com quem? Com ele mesmo. Às vezes você não resolve seus problemas que tenta resolver com a sua mulher. Resolve contigo. Tenho uma conversa séria com você. e você vai ver que a sua vida vai caminhar numa visão diferente. Então, quero te mostrar isso aqui rapidinho. Certo? Porque é o maior barato essa situação. Olha que coisa legal. Gênesis 3, 1. Não precisa abrir, não, só escuta que vai ajudar bastante. Ora, a serpente que era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha criado, esta disse a mulher. É assim que disse Deus? Não comereis da árvore do jardim? Preste atenção, porque essa é uma situação extraordinária. A serpente, ela está querendo saber o que Eva sabe sobre o assunto. A serpente está querendo saber como ela vai fazer para que Eva desobedeça. A voz da serpente é a voz da desobediência. É a voz de ultrapassar os limites. Mas como é que a serpente vai fazer com que Eva dê esse passo? Procurando saber o que ela sabe a respeito do assunto. A pergunta da serpente não é uma afirmação. Ela está querendo dizer o que Deus falou não pode comer. É isso que Deus falou? Me deixa eu saber o que você sabe sobre esse assunto. Me deixa eu saber o que você sabe sobre relacionamento sexual. Me deixa eu saber o que você sabe sobre fidelidade. Me deixa eu saber o que você sabe sobre comunhão com Deus. Me deixa eu saber o que você tem conhecimento sobre os negócios cujos quais você planeja entrar. Me deixa eu saber o seu conhecimento. Porque se eu souber o quanto você conhece eu saberei o que eu preciso fazer para te enganar. Em algumas experiências pessoas que trabalham em instituições bancárias quando algumas são ensinadas a reconhecer uma nota falsa normalmente não entregam para ela uma falsa. Entregam para ela uma série de notas verdadeiras. Eu não sei se você já parou para notar mas quando eles estão contando muitas vezes dependendo da experiência no toque da textura do papel o funcionário é capaz de entender que ali tem alguma coisa estranha. De tanto lidar com a verdade ela é capaz de identificar a mentira. Quanto mais conhecimento você tiver sobre a verdade mais difícil vai ser enganar você. Quanto mais próximo você tiver de Deus quanto mais intimidade você tiver de Deus. Pastor como é que eu identifico a voz da desobediência ela talvez seja uma das mais fáceis de identificar. Por quê? Porque ela só fala para você a voz da desobediência aquilo que você tem que esconder dos outros. Se você ouviu uma voz que manda você fazer algo que depois que você fez você tem que se esconder normalmente é a tal da serpente. que você nem pensou que falava contigo era só com a Eva. Pois é às vezes ela bate um papo contigo. Não estou falando de privacidade você tem a sua privacidade não estou dizendo que você tem que tudo que você faz você tem que contar para os outros não é nada disso. Mas se depois que você fizer você tiver vergonha de contar você tiver que se esconder significa que na verdade você não deveria ter feito. a voz da desobediência ela vai buscar saber o seu conhecimento o que você sabe sobre aquele assunto cujo qual ela está querendo te enganar ela traz simplesmente um questionamento quando Eva diz assim e disse a mulher a serpente do fruto das árvores do jardim comeremos mas do fruto da árvore do meio do jardim disse Deus não comereis nem nele tocareis para que não morrais preste atenção que Eva faz a maior besteira da vida dela ou foi ela ou foi o Adão que eu também não sou obrigado a saber tudo porque a Bíblia diz em parte conhecemos em parte profetizamos quando a gente chegar lá o que é em parte vai ser revelado e a gente vai conhecer tudo então enquanto nós estamos aqui a gente não sabe tudo mas quando Eva responde a pergunta da serpente Eva diz para ela ó deixa eu explicar uma coisa para você dona serpente que eu não sei se estava lá ou se estava aqui eu não sei ok você já escutou umas vozes que te trouxer prejuízo sim ou não casa com essa pessoa faz sociedade com essa pessoa leva essa pessoa para dentro da sua você já escutou isso sim ou não e alguma serpente que falou contigo foi uma voz que estava dentro da sua então esquece a serpente porque dentro de nós tem um lugarzinho para ela falar para a gente eu já me lasquei muitas vezes por dar a voz dessa miserável dessa serpente que eu achei que estava tão longe de mim uma vez tão perto falando Cláudio fala isso que a sua mulher falava a briga instaurada pastor o diabo não está em nós o Pedro falou com Jesus Jesus falou para trás de mim serpente miserável infeliz se o satanás estava no Pedro imagina em tu não que ele esteja full time mas estilo freelancer certo vem e vai embora você seja um motoboy sei lá escute só quando ela vai responder aí eu me deparo com um problema que nós muitas vezes prejudicamos na criação de nossos filhos ela diz olha Deus falou para não tocar Deus falou para não comer Deus falou que se não morre não toca e não come não há indício nenhum de que Deus diz que não era para tocar ele só diz que não era para e sabe o que é mais engraçado gente que se tinha uma coisa que o homem tem é liberdade quando ele vai criar as árvores frutíferas e todas elas sejam polinizadas de qualquer maneira quer por semente certo quer utilizando o vento animais seja o que for certo eu queria que você entendesse que todas as árvores podia comer havia fartura de todas elas somente duas árvores eram únicas no jardim somente duas árvores não davam sementes a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal é importante você parar de perguntar porque que tinha uma árvore lá que não podia comer e passar a entender que o homem poderia fazer tudo o que quisesse mas foi desejar fazer exatamente o que não podia porque se você pode fazer tudo a única coisa que não podia era comer daquela árvore era o limite preste atenção esquece o fruto o que Deus está querendo dizer você é livre mas por mais liberdade que você tenha você tem limites a mulher do próximo você tem limite as coisas do próximo você tem limites é isso que a Bíblia quer dizer quando ele testa Eva ela não sabe o que está falando ela diz não toque não coma ele diz opa a informação não chegou definida Deus não disse não toca só não pode comer quem transmitiu eu não sei talvez com o propósito né de uma excelente boa intenção como nós falamos para o nosso filho né está escuro se ele for lá ele é pequeno ele vai se machucar então não vai lá fora porque lá fora tem um bicho tem bicho lá fora o bicho está aqui dentro mas às vezes para prevenir nós acabamos criando um problema sério quando ele descobre que ela não sabe a voz da mentira começa a ecoar mais forte a voz da desobediência ela é uma das vozes mais fortes que nós ouvimos todos os dias tem uma vozinha falando para você fazer o que não pode certo pegar no que não pode ir onde não deve sim ou não? sim vocês não escutam não? só eu né eu sei que eu sou o maior dos pecadores desse ambiente é a voz da desobediência está todo mundo vendendo as coisas e trazendo a pé dos apóstolos traziam tudo aí o Ananias caça a fira combina os dois escutando a vozinha menino vamos fazer o seguinte ó precisamos ser politicamente corretos então precisamos fazer o que todo mundo está fazendo para manter a nossa imagem então vamos vender aqui mas nós não vamos dar tudo mas nós vamos falar para nós ficarmos igual os outros fica só nega mas chega lá com aquela viemos trazer aqui Pedro vendemos uma propriedade e trouxemos tudo o Pedrão está só assim ó aí o Espírito Santo falou mentira Pedro você é engano Ananias e Safira furada os dois isso é quase uma facção Pedro falou por que você mentiu Ananias? por que você mentiu Ananias? a propriedade era sua você vendeu o dinheiro era? você podia ficar com ele cara por que que encheu Satanás o seu coração? por que que você ouviu a voz da desobediência? chegava aqui então e dissesse olha eu vendi portanto e resolvi dar uma oferta de tanto o restante era seu acabou mas porque você ouviu a voz da desobediência e atendeu você não sai daqui vivo o Ananias morreu e depois chegou a comparsa dele e morreu também louvado seja Deus certo? por que? porque essa voz gente fala com você o tempo inteiro olha pra pornografia fala mal dos outros dorme até mais tarde você precisa emagrecer então come que emagrece aí você olha pra gordura e não pode comer porque o seu colesterol tá alto o que que a voz fala? fecha o olho os olhos não vê o coração não sente e quando você vê você vai morrer escutando a voz da desobediência é assim que funciona é uma voz que busca falar conosco todos os dias e entenda que a voz da desobediência é a voz que assim que atendida gera vergonha depois gera desconforto e se não gerar vergonha e desconforto inevitavelmente ela levará você ao desejo de esconder note que assim que eles desobedecem eles se escondem se escondem por quê? porque ouviram a voz da desobediência a melhor maneira de identificá-la é conhecendo a verdade você sabe por que que Davi enfrentou o gigante? porque era corajoso sim ou não mais ou menos porque era forte sim ou não mais ou menos porque ele conhecia a verdade quando ele disse assim quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo esse cara é grande mas sou eu que tenho uma aliança com Deus e aprendi isso desde pequeno então não quero saber o tamanho dele o que eu conheço é o tamanho do meu Deus avisa para ele que eu vou matar ele você está doido Davi? doido é ele de se meter com a gente quando você sabe a verdade já era fala assim Deus é comigo isso aí se Deus é por nós mole de falar difícil de viver até porque tem gente que para falar de Bíblia ele é extraordinário ele só é difícil de viver certo? para acalmar os outros ele acalma calma Deus está no controle fala isso para você para e pense voz da desobediência segunda voz para a gente andar rapidinho êxodo 3 4 vendo o Senhor que se virava para ver bradou Deus a ele do meio da saça e disse Moisés Moisés e ele disse eis-me aqui e disse não te chegues para cá tira o sapato dos seus pés porque o lugar em que tu está é terra santa que voz é a voz da sarsa? é a voz do momento certo porque o Moisés achou que era que ia ser libertador quando era novo matou o egípcio provavelmente querendo ser aceito pelos seus correligionários deixar uma boa impressão naqueles que eram escravos José esperava ser ovacionado quando matou um escravo egípcio certo? ou quando matou um oficial egípcio para defender um escravo hebreu ele jamais esperaria a acusação dos outros depois sobre ele não ele achava e ouviu a história de que ele seria alguém grande treinado para ser um faraó com poder até político para libertar o povo do cativeiro lembrando a vocês que Israel para no Egito na mão de um governador mas Deus prepara um faraó para libertar o povo do Egito estava tudo programado mas é que as pessoas fazem tanta besteira que Deus tem que corrigir a rota pastor mas a gente vai errar está certo gente mas por favor erra o endereço receita do bolo a cor erra em coisas que não te dê tão prejuízo ah pastor o senhor é perfeito perfeito não soe longe de ser mas o diminuir minha margem de erro em algumas áreas perigosíssimas como casamento finança comunhão com Deus a quase zero fui reduzindo devagarzinho hoje eu tenho quase problema nenhum eu vou para a igreja umas duas outra vez para o seu irmão a vez para fazer gabinete ou para escutar a gente só para resolver o problema dos outros estou falando estou com quase metade da minha vida só dedicada para resolver o problema dos outros ah estou endividado ah estou separando da minha mulher ah estou com problema assim com os filhos ah estou com problema assim com meus negócios e o senhor eu falei não estou maneiro estou legal estou legal estou legal estou legal vamos conversar sobre os seus problemas porque nossa eu tenho uma vida boa não tenho vida boa demais eu tenho um satanás também luta contra mim se de uma irmã aquelas irmãs do coque assim poderosíssima veio me olhando assim estilo X-Men parecia que estava vindo dentro de mim veio marchando assim falei bem Deus achei que vinha com alguma novidade a irmã olhou assim dentro de mim falou pastor Cláudio tem uma revelação para falar com o senhor já fiquei com medo porque nós ficamos o inimigo está furioso com o senhor que alívio quando ela falou isso o inimigo caraca ele veio um susto nossa bota medo na gente não falei com ela não bota medo em mim não porque o diabo também está furioso com a senhora aí ela deu um sorrisinho e foi embora sua vida está esperando suas ações você precisa entender isso a voz do momento certo ela é muito difícil por quê? porque o Moisés agora está com quase 80 anos por aí já está mesmo não é? passei entrando as ovelhas do sogro quem é que chega? Deus numa sarsinha pegando fogo e Deus fala Moisés eu imagino Moisés olhando para Moisés uma árvore falante Alice no país das maravilhas uma árvore que fala pois é Moisés eu vim falar com você o negócio está na hora de libertar o povo eu imagino ele o quê? não gagueja não infeliz você vai lá libertar o povo entendeu? pois é a hora é agora está assim de gente primeiro qual é o grande problema do momento certo? é que gente joga tempo fora uma parte de sua vida e depois quer acelerar demais lá na frente para ganhar o tempo que jogou fora e aí acaba quebrando a cara quanto mais rápido você aprender que direção e controle é muito mais eficaz do que velocidade você vai aprender e buscar quanto mais novo possível qual é a melhor direção e a direção certa para a sua vida para seus negócios para seus estudos e manter o máximo possível de controle pensa num carro extremamente potente que não tenha condições de ter direção e controle você entraria num troço desse? é um ambiente desgovernado igual a vida de muita gente grande parte das pessoas e principalmente de comportamento jovial não estou falando de idade jovial comportamento jovial aventureiros pessoas que gostam de texto como jovens eu vos escolhi porque sois fortes cuidado com isso para não pegar essa força e colocar na velocidade e esquecer que você precisa primeiro de direção primeiro você precisa de controle para depois em pegar força quando nós olhamos para esse texto o que nós vemos? a situação de Moisés Deus agora está dizendo para ele meu filho você vai lá no Egito ele diz mas agora eu já estou numa idade avançada agora não é o tempo ele diz agora que é o tempo entender essa voz alguns anos atrás eu sou pastor de uma igreja pequena em Xerém não é uma igreja média 900 pessoas é o que cabe na igreja e eu queria comprar um terreno eu vi um terreno próximo ao cemitério de 5 mil metros quadrados um terreno extraordinário eu idealizei ali e a porta fechou não consegui comprar tentei comprar um outro terreno um pouco mais distante e eu queria 5 mil metros e o camarada na época o local que estava online o irmão parece nada aqui aí o outro não fica azul só troço para te irritar sim ou não? é porque hoje está todo mundo muito acelerado tudo tem que ser no seu tempo querido tem tempo para tudo pastor mas demora demais cola caixa fia entendeu? antes de dormir fala com Deus as coisas do amanhã agenda senhor vou dormir agora amanhã eu tenho que fazer uns tranços queria que o senhor me ajudasse nesse processo de aceleração que o senhor sabe que nem sou eu que estou reclamando é essa geração eu sou até calmo mas o senhor me colocou nela então me ajuda aí me ajuda aí porque eu também estou meio com pressa o senhor já está voltando tudo o que está acontecendo eu já estou achando que o senhor já saiu daí já já estaciona a carruagem aí pronto nem casar eu casei certo? isso aí é paz solteira isso aí a voz do tempo do tempo certo a terceira voz números 22 e 28 é a voz da sensibilidade então o senhor abriu a boca da jumenta falou abriu a boca da jumenta fala abriu a boca da jumenta isso a qual disse a Balaão que te fiz eu pra você me espancar três vezes eu gosto dessa jumenta penso numa jumenta maneira a jumenta é do Balaão há muito tempo e o Balaão vem na jumentinha só no Pocotó e aí de repente a jumenta viu um anjo que o Balaão não viu o anjo aparece na frente da jumenta com a espada a jumenta então desviou do anjo o Balaão bateu na jumenta a jumenta está quieta nem reclamou mas a frente outra vez ela desvia do anjo terceira vez ele está passando no lugar apertado o anjo fica na frente ela imprensa aperta a perna dele Balaão aí já estava sabe igual você fica de vez em quando falou olha a jumenta aí ele começa a conversar com a jumenta olha se eu tenho uma espada agora eu matar você sou infeliz desobediente aí a jumenta aguentou e foi para o desabafo e ele começa a conversar com a jumenta sem notar que está conversando com a jumenta que a vida você está tão nervoso certo a jumenta falou rapaz te fiz isso alguma vez ele falou não fez mas se eu tivesse eu te matava aqui agora ele falou sou sua rapaz nunca te tratei desse jeito aí ele olhou lá na frente o que que tinha um anjo aí ele falou nossa jumenta desculpa não sei se pediu desculpa não certo eu acho que deveria mas aqui eu descubro que o jumento era o balaão e não a jumenta ela conseguia ver eu gosto porque essa é a voz da sensibilidade sabe é a voz de Jacó guardar o sonho de José é a voz que diz para você em muitos momentos sabe pare raciocine fecha essa boca é a voz da sensibilidade de entender quando a pessoa está nervosa demais quando a pessoa não está num dia legal seja ela quem for às vezes você vai encontrar com alguém que você não conhece não sabe nada a respeito daquela pessoa e ela não está num dia agradável ela não está num dia bom e você tem que estar sensível para entender isso essa sensibilidade sabe que muitas pessoas não conseguem ter porque elas acham que estão levando algum tipo de prejuízo se não reagir se não responder eu não posso levar isso para casa talvez você não leve para casa um desaforo mas leve para a vida uma inimizade o que eu ando vendo hoje de gente que vai para o céu gente gente comprometida com Deus eu vejo na igreja que eu pastoreio mas quando eu olho a qualidade de vida dessas pessoas nessa terra o que elas elas não estão dizendo vem o teu reino esse dia uma mulher me chama para ir na casa dela e ela me diz pastor o senhor precisa ir na minha casa lá é um inferno eu venho vou não não frequento esses ambientes não sensibilidade sabe eu sou casado há 30 anos tem dia que eu tenho que ter a sensibilidade para entender o que está acontecendo naquele momento com os sonhos da minha mulher porque que ela está tão agressiva porque que ela me respondeu e as vezes é só questão de eu brinquei esses dias aconteceu algo comigo não sei se você eu ou foi lá comigo sim fiz nada com ela a hora que eu chegar perto dela ela vai ver só aí meu filho vem eu falei filho sua mãe está bem não ele falou o que que foi pai se você viu como é que ela falou comigo no áudio que ela me mandou aí eu botei o áudio para ele escutar ele começou a rir eu falei está rindo de que ele falou me dá seu telefone aí deu um toque assim tem um negócio no whatsapp que acelera mudou a voz da minha mulher ficou agressiva aí meu filho rindo apertou assim e botou para eu escutar de novo eu falei ué você calmou ela rápido se eu não tenho esse tempo se eu não tenho esse período para mostrar para meu filho eu vou te falar uma coisa tinha dado uma confusão sensibilidade ela é um intervalo de tempo que Deus te dá para você digerir as coisas antes de agir escute a voz da sensibilidade sabe a voz às vezes eu vou por exemplo eu vou voar eu tenho medo ó se esse troço for cair eu estou nem com pressa a sua vida fique bem melhor posso ouvir um amém da igreja escuta essa voz vamos aqui para a gente não perder muito tempo Isaías 30 21 os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti dizendo este é o caminho andai nele não vos desviare nem para a direita e nem para essa é a voz da obediência e essa não é uma voz que vai a sua frente ouvirá uma voz daquele que está por detrás não simplesmente atrás esqueça o sentido literal é aquele que está em você ele vai te dar a direção é ele o que nós precisamos irmãos é buscarmos um relacionamento com Deus mais profundo sabe a historinha do profeta águas nos artelhos água no joelho água no lombo certo água profunda que agora eu tenho que mergulhar nadar vamos sair de um relacionamento superficial com Deus vamos entrar num relacionamento com Deus profundo de intimidade ah pastor mas eu sou pecador se tem alguém que sabe disso é ele ah pastor eu não sinto nada claro que tu não sente nada tu só anda com quem não sente se você quiser falar inglês a maneira mais fácil é fazer o que? hum andar com quem? fala ah pastor queria sentir assim a presença de Deus eu vim para a igreja e não sinto nada fala para mim quem é que anda contigo que sente ah não a minha amiga também não sente a outra também não sente nada a outra sente é um astor ah pastor eu quero você tem que estar perto de quem faz o que você quer fazer de quem tem o que você quer ter de quem vai onde você deseja ir é assim foi assim comigo eu ia para aqui foi numa igreja num culto lá onde eu congregava e aí um cara lá um profeta viu um anjo entrar na igreja o anjo entrou na igreja de um alvoroço gente o profeta falou tem um anjo a igreja toda começou a gritar e gritar e o anjo está passeando e eu abri o olho e não vi o anjo e eu fechava o olho e não vi o anjo mas eu sabia que tinha porque a Bíblia diz que tem anjo passeando e eu queria ver o anjo fecho o olho cadê o anjo abro o olho cadê o anjo e não vejo o anjo nada e negro gritando e eu falei estou apavorado todo mundo está vendo o anjo menos eu o pessoal está gritando porque está vendo tinha um cara perto de mim que estava doido falava uns três tipos de língua estranha o cara estava em êxtase muito chateado eu fiquei quando o profeta no meio do corredor gritou o anjo foi embora falei nossa vi nada acabou o culto eu fiquei perto do cara que estava gritando falei irmão fala para mim o anjo estava onde? ele falou para mim assim eu não vi não eu falei pô cara mas você estava se comportando como quem estava vendo ele falou mas eu não vi não eu só senti sabe o que eu passei a fazer? andar com os povos meio doidos aí eu comecei a ver uns troços sabe eu comecei a andar o pessoal estava orando e está eu lá orando Senhor e eles gritavam gritavam e eu também estou vendo louvado seja Deus isso vamos embora aí quando eles falavam o que estava vendo minha mente via eu não via nada mas eles via falavam o que eles estavam vendo aí a minha mente já via estou vendo uma bola de fogo aí eu olhava e falava é bola de fogo é aí estou contemplando pela fé uma bola de fogo menino depois de um tempo não comecei a ver as coisas falei nossa agora ninguém está falando nada e eu estou vendo vassoura caneta meu Deus já estava virando acredita ah pastor não consigo orar claro não ando com quem ora parece um monólogo Senhor me abençoa estou aqui estou precisando disso estou precisando daqui estou precisando daquilo isso em nome de Jesus levanta e vai embora como assim espera depois que você falou tudo o que você pediu espera para Deus olha isso aqui eu não vou te dar isso aqui também não vou não isso aqui também não olha isso aqui eu vou dar isso aqui eu vou dar outra hora agora também não isso Deus não fala comigo você levantou e foi embora ah não consigo ler não entendo nada aí lê já brinquei com isso aqui assim ó vou ler a Bíblia aqui que eu estou sem tempo preciso de uma resposta imediata então vamos aqui Senhor meu Deus e Pai vou ler agora aqui o negócio tá bom precisando ouvir a tua voz aleluia e saindo ele foi enforcar-se caraca maluco sangue de Jesus tem poder meu Deus olha o satanás aqui perto da minha leitura vou embaralhar a Bíblia de novo porque outro texto não né que isso meu Deus do céu enforcar-se nossa já tô sufocado vamos tentar de novo que agora vai agora vai quer ver vai tu e faz o mesmo acho melhor eu ler outra hora tem alguém entrapalhando minha leitura o negócio não é brincadeira não você acha que a gente que lê a Bíblia entende tudo que lê? sim ou não? claro que não tem hora que eu leio que eu não entendo nada 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 mas tem dia que eu passo por um texto que eu nunca entendi nada e parece que o autor fala hoje eu vou falar contigo aí aí eu vou lá e falo claro nunca tinha visto aí claro nunca te mostrei tô te mostrando hoje então você tem que ouvir a voz da obediência que tá por trás de ti te dando o caminho dizendo este é o caminho andai não se desvia nem pra direita e nem para e a última voz Mateus capítulo 3 verso 17 eis que a voz dos céus dizia este é meu filho amado em quem eu me preste atenção essa é a voz da identidade Deus diz pra Jesus você é meu filho e eu tenho prazer nisso vai cumprir sua missão é batizado vai pro monte do precipício da tentação do lado de Jericó e lá ele tem um encontro com Satanás que questiona exatamente sua identidade se tu és o filho de Deus diga pra que essa pedra ou essas pedras se tornem em pães se tu és o filho de Deus quem é você pra questionar algo que Deus já afirmou que eu sou a voz da nossa identidade ela é uma das que o inimigo mais tenta Daniel você vai chegar na sua na Babilônia com seus amigos certo Ananias é mas quem me ajuda aí que eu esqueci também esqueceu então tá bom certo me ajude eu não lembro mesmo não é o Azarias o Ananias o outro o Abidinego é isso não como é que é o nome do outro Misael Ananias e Azarias e o Daniel sim ou não quatro não é isso quando eles chegam na Babilônia o que que é o eunuco do faraó faz com eles diga vocês chegaram aqui agora e agora nós vamos trocar seus para que vocês percam sua identidade esse é o propósito se o diabo tentou roubar a identidade de Jesus você imagine o que o diabo não tá tentando fazer comigo e com você eu comecei a pregar de forma engraçada já tô terminando sabe o que as pessoas falaram palhaço isso é um palhaço animador de audiência não tem conteúdo nenhum você não vai longe palhaço palhaço bobo não vou no culto porque isso é um bobo escutei e quantas vezes eu fui pra casa debaixo de uma palavra dura dessa sou bobo mesmo palhaço aí fui assistir uns vídeos meus aí que deu ruim isso é uma palhaçada isso aí eu ia pro culto pra pregar Robin bispo Gesso abra sua bíblia Lucas capítulo 5 aleluia louvado seja o eterno isso vamos lá começar com a boa introdução uso da homilética da exegese da hermenêutica aí eu ia pra casa quem foi aquele que pregou? não foi o bobo eu fui falar com Deus falei senhor ó se eu prego do jeito que o senhor quer que eu prego eu sou bobo se eu prego do jeito que eles querem que eu prego não sou eu então como é que eu prego? meu filho você é meu bobo da corte doeu doeu eu não esperava isso eu sempre disse que ele era meu rei mas nunca imaginei que eu era o bobo da corte dele e ele diz assim faz o que eu te mandei fazer e você vai ser grande e eu comecei a pregar apanho até hoje você sabe disso que eu apanho apanho quando alguém vai convidar alguém pra ir numa igreja que eu estou pregando ninguém fala vai lá que hoje vai ter um homem de Deus vai lá que você vai rir ele é divertido nossa legal sabe o que o cara falou esse dia amo Tirulipa Tiririca e Cláudio Duarte isso seria uma ofensa pra qualquer pessoa mas sabe o que me pareceu? que tem gente que não ouve pastor nenhum mas consegue me ouvir então eu queria que você saísse daqui só recapitulando pra você deixa eu pegar aqui de novo porque eu acho importante que você primeira voz a voz da desobedi quando você obedece depois você faz o que? se esconde a voz da sarça é a voz da hora certa do momento certo a voz da jumenta é a voz da sensibilidade a voz que vem por detrás por aquele que está em você por detrás de você ok? é a voz da obediência e a última voz a voz da identidade aprenda pra que você tenha uma vida boa você pode ficar de pé aqui dentro aí fora na sua casa fica de pé fecha seus olhos pode fechar ninguém vai pegar nada seu se tiver algo de valor é melhor segurar sei lá quem está aí fecha seus olhos fecha fecha o tempo inteiro ouvimos vozes que falam as nossas emoções nos impulsionam nos elevam nos puxam pra baixo às vezes vozes que querem te prejudicar falam forte demais de que você é muito bom que você é acima da média e te deixa soberbo às vezes vozes te diminuem e dizem que você não é ninguém te enfraquece te entristece você precisa da sensibilidade da obediência do conhecimento da identidade do momento certo porque ao coordenar tudo isso você vai ouvir a voz mais prejudicial de uma forma mais segura a voz do desobedecer não atenda a ela ela vai te envergonhar ela vai expor a sua nudez as suas fraquezas ela vai te expulsar de um estilo de vida que Deus idealizou pra você nesse ambiente existe uma voz a voz do Espírito Santo que diz a você que Deus tem estado já há muito tempo de olho em você interessado em você próximo de você usando vozes de amigos usando vozes de canções usando vozes no seu interior se essa é a noite de você atender a essa voz talvez uma outra voz também vai falar das suas pendências de que não é tempo de que você precisa se consertar de que você não tem é certeza de que é esse o momento você decide a voz que você deseja ouvir se nessa noite você quer voltar pra Jesus se nessa noite você quer recebê-lo pela primeira vez não endureça o seu coração a essa voz se tem alguém assim levante a mão onde você estiver eu quero orar por você isso levante a mão onde você estiver eu quero orar por você eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente isso vem pra cá isso vem sai todos que levantaram as mãos vê se tem alguém aí fora eu sempre faço o apelo lá fora vê se tem alguém você também faz parte desse culto você que está aí na tenda no telão vem pra cá hoje é uma grande colheita nesse lugar isso vem pra cá nosso amigo santo espírito faz seus olhos enquanto pessoas enquanto pessoas se tem alguém Tchau, tchau.